O Lucas defendia por fora, mas atacava por dentro. O Fausto Vera marcava ele. E o Mano armou esse losango no meio pra encaixar a marcação. Mas a armadilha do Carpini era pelos lados. Rato e o Wellington jogando abertos, eles recuavam pra receber. E sem ninguém do Corinthians ali, eram os laterais que tinham que subir. Muitas vezes 10, 15 metros. E o Caleri sempre pronto pra atacar o espaço. Lance do minuto 2, um dos zagueiros tem que sair ali pra fazer a cobertura. No minuto 6, São Paulo deixando claro qual vai ser a jogada tentada. O Caleri atacando entre o Fagner e o Félix Torres. Agora ataque pela direita, Rato recua, o Hugo vem junto. E na sequência o Caleri vai correndo vazio pelo lado. Praticamente terceiro ataque, minuto 11. São Paulo repete o mesmo posicionamento inicial, mesma dinâmica, mesma jogada. De novo, bola no Caleri, atacando pelos lados dos zagueiros. E aos 19, olha aí o Rato recuando, o Hugo vem junto. Com isso a dupla de zaga é arrastada pro lado. Perfeito pra quem quer atacar pelos lados dos zagueiros. E adivinha qual é a jogada que o São Paulo vai tentar mais uma vez?